A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é pouca coisa. Eles bem que podiam ser pequenos, mas são os primeiros. São cinco espécies de dinossauros catalogadas até o momento, que viveram há 225 milhões de anos. Os fósseis encontrados aqui estão em São João do Polesco, aqui pertinho, no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, o CAPA, da Universidade Federal de Santa Maria. O CAPA realiza pesquisas, publicações e a divulgação do patrimônio paleontológico da quarta colônia. Além dos dinos, a aguda é conhecida pela colonização alemã, pela presença da religião luterana, pelas várzeas do rio Jacui e pelo cultivo agrícola, sobretudo do arroz. Fica a pouco mais de 60 quilômetros de Santa Maria, no sentido da capital. Aqui, aqui, aqui. A direita aí. Ali. Perdemos uma das chãs. Em memória aos fundadores da colônia Santo Ângelo, em 1º de novembro de 1857, para a comemoração do cinquentenário erguido pelos moradores. Esse monumento é de 2007, em homenagem aos 150 anos da colonização alemã, aqui no estado. Que legal. E lá tá o Morro Agudo, que inclusive dá um nome à cidade. Foi esse que eu vi que tem 429 metros e tem uma trilha bem massa, mas não é assim, tão simples. A gente não vai ter tempo pra fazer hoje a trilha, né? Mas é bem bonita a paisagem e tal. Eu vi as fotos, dá pra ver toda a várzea do Jacui. E vocês sabem o que significa Jacui? Não, não tem ideia, não? É o rio dos jacuzzi. Algo assim. A gente vai visitar agora um local que tem muita história pra contar, mas nem sempre é visto dessa forma. E a gente ainda não teve a oportunidade aqui na série de visitar um espaço que nem esse. Bom dia. Uau, linda isso aqui também. Eu acho muito legal uma arquitetura vernacular, assim, muito interessante. Então esse aqui é o cemitério histórico da linha Teutônia, que estão sepultados primeiros imigrantes alemães. Aí eu fico impressionado com o cemitério, que o cemitério tem um aspecto histórico-cultural, assim, muito importante pra todas as culturas, né? Todas as culturas valorizam muito o cemitério porque é onde tá enterrada a ancestralidade. E essa ancestralidade, ela é fundamental pra construção da identidade local e regional. Aqui eles estão com um problema ambiental, né? Esse cemitério, ele tá numa área particular. E a prefeitura até tem intenção de restaurar, né? Porque a gente vê que ele tá meio mal cuidado. Só que como tão nascendo árvores nativas, mata nativa, precisa de licenciamento específico ambiental. Isso é caro. Então eles tão nessa de ter intenção, mas tão presos nessa questão do licenciamento. As datas são muito interessantes aqui. As famílias todas, né, nasceram logo depois que começou a colonização aqui. É, ó, 1870. 1880. Nossa, gente, é, ó. De 1808. Que interessante, gente. Ela morreu, ela nasceu em 1808 e morreu em 88 aqui. Gostaram? Eu adorei. Adoro cemitério. Vamos pro centro agora, de agudo. Olha aí o detalhe da janela. É, a janela com todo o ornamento em cima dela. 1926, Giseline. Essa aqui deve estar também. Bom, se bem que agora virou farmácia, mas desconfiguraram as aberturas. Tá aí, João, afinal, por que que agudo faz parte da quarta colônia de migração italiana, se aqui predomina a colonização alemã? Bom, isso é muito mais um projeto político voltado à questão geográfica para criar uma identidade econômica e desenvolver as cidades da região. Porque, oficialmente, a colonização alemã aqui, ela é 30 anos antes da colonização italiana. E aí, nos conta essa história. Como foi esse encontro? Olha, como foi? Isso é uma coisa que vou te dizer assim, bem simplesmente, não adianta você querer procurar. Ah, eles que escolhem. Você vai ter que achar isso por sorte ou por acaso, né? Quando eu achei esse aqui, o tio dele, do Rodrigo, estava fazendo uma casa lá, ele era pedreiro. Aí eu contei a história para ele ter encontrado um fóssego de dinossauro, né? Mas para ele dizer ali, eu tenho um sobrinho que está estudando a paleontologia, eu vou comunicar a ele. Quem sabe, se interessa, eles podem ver isso aí. Quando a gente chegou no local, estava exposto parte da coluna e da cintura pélvica de um dos indivíduos. Só que enquanto nós escavávamos aquele indivíduo, começou a aparecer mais e mais ossos, um crânio inteiro. Até o momento, a gente não tinha nenhum crânio inteiro de dinossauro no Brasil, né? Para essa idade. Então, a gente já estava muito empolgado. É, imagina a sensação de descoberta, assim, que vai ampliando cada vez mais. E não dava nem tempo de absorver uma, porque começou a aparecer mais. Logo em seguida, um crânio em frente ao outro. E a gente tinha ali três indivíduos associados. Qual é a sensação de tu descobrir algo na tua cidade, na tua região, assim? É muito bom, muito gratificante para a gente aqui, porque além de estar reconstruindo a história da vida na terra, é justamente a história do local que a gente cresce, né? Então, não tem esse fator a mais, né? É muito bom. Esse aqui é o bichinho. Bom tamanho, né? Dinossauro mais antigo de pescoço longo é encontrado no mundo. Olha, é. No mundo, é. Interessante, né? São dois indivíduos um pouco maiores e um menorzinho, né? Eles provavelmente morreram juntos e foram soterrados e se preservaram juntos. Então, isso também acaba sendo a evidência mais antiga que a gente tem de hábito gregário em dinossauros, que é esse hábito de vingútuos. Que legal. Que massa. Nossa senhora. E qual que é o motivo do nome? Macrocolum significa pescoço longo, justamente por conta desse pescoço longo, né? Ser um dinossauro mais antigo com essa característica. E Itaqui faz homenagem ao seu José Itaqui, que foi o responsável pela construção, né? Um dos responsáveis pela construção do capa, que é onde esse fóssil foi tombado. Esse foi o primeiro fóssil a ser tombado no capa, né? Que é o nosso centro de apoio à pesquisa paleontológica. A espécie foi encontrada pelo dono da propriedade, senhor Dillo. Chega. Os nossos são mais legais que os dos filmes americanos, né? Se eu não acha, são também acham. Eu acho. Acordo. Muito mais legais. Esse aqui é o Sacisaurus aguduensis, o Dino Saci. O nome vem em homenagem à personagem do folclore, né? Porque encontraram 19 partes, 19 ossos da perna direita e nenhum da perna esquerda. Então tem o nome em alusão ao Saci Pererê. Bagualossauros aguduensis. Esse aqui é um bem bagual, né? Uma homenagem a esse termo que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, porque ele é muito gaúcho, muito forte. E o aguduensis, uma homenagem à cidade aqui de Aguto. E aí, Tchê. Eretrovenator jacuiensis. O caçador do rio Jacuí. A curiosidade desse fóssil aqui é que ele é o tataravô daqueles fósseis famosos, na verdade, que aparecem lá no Parque dos Dinossauros, o T-Rex e o Velociraptor. Bom dia. Bom dia. Salve, salve. Bom dia. Como vão vocês? Nós queremos conhecer o museu e começar por essa foto. Qual que é a história? Assim emigraram os imigrantes, os que saíram do centro da Europa, que eram italianos, que eram alemães. Veja, ali tem uma mala, uma mala de um dos imigrantes, uma mala original, que pode ser facilmente associada com malas que aqui estivaram. Até os anos 80, havia um estigma da germanidade. Mas você tinha que disfarçar até o sotaque. Procurava-se de qualquer forma. Com isso, talvez você tenha perdido até muito do idioma alemão. A nossa geração, da nossa geração, muitos ainda falam alemão, mas meu neto já não fala mais, né? Minha filha entende. Mas, bem, no correr do processo, quando a gente começou a ser assenhorada a nossa história, nós passamos a ver isso como uma estima. É um valor cultural que você tem e não é mais um estigma. Você, sobretudo, se os alemães, na metade do século passado, fizeram aquilo que fizeram lá, que nós sempre lembramos o nazismo, há uma associação disso. E Getúlio Vargas foi um pouco forte nessa questão. Isso durou mais muitas gerações. Hoje, isso não mais. Hoje, isso não mais. Hoje, isso é um valor. Nós não temos culpa do que aconteceu. Até porque os nossos antepassados vieram para cá muito antes desse processo todo. O desembarque desses colonos, de 1º de novembro de 1857, é contado bem dramaticamente. O navio, o vapor, o vapor, Dona Irene, ele veio de Cachoeira, rio acima. Ela navegava no rio Jacqui, então. E, chegando no lugar que eles haviam sido determinado, eles aportaram e disseram a esses colonos, ali em cima está a casa, ali, subam, vejam o que tem. Aí eles subiram e a tripulação descarregou toda a muamba deles. E zarpou. Sabe o que ajudou esse pessoal? A fé. Esse pessoal tinha muita religiosidade. Muita religiosidade. Eles tosseram muitos livros também. Hoje, se você fosse migrar hoje, o que você levaria? O que você levaria? Se você tivesse 80 quilos para levar, levaria o quê? É uma grande pergunta que se faz. Nas comunidades alemãs, havia muita escola e bodega. Na comunidade italiana, igreja e bodega. Então, é uma diferença conceitual ainda. E o senhor pode me ensinar como que se fala eu amo agudo? Es libe agudo. Es libe agudo. Es libe agudo. Es libe, eu amo agudo. Es libe. Es libe. Es libe. O que é isso? Estilo ou forma construtiva? É uma forma de construir. Forma de construção. Exatamente. O Instituto Cultural, percebendo que havia muita visita ao museu e as pessoas tinham uma dificuldade de imaginar os utensílios no contexto em que eles eram utilizados, o Instituto desenvolveu com recursos próprios. Exatamente. Esta casa comprou uma casa de 1918, no interior de Agudo, desmanchou a casa. E estes tijolos e os materiais, as aberturas, são daquela época, são originais. Por que Charlotte? Porque Mildo Fener, um escritor, ele romanceou uma leva de imigrantes. A antepassada dele, ele é Fener, Charlotte Fener. Ele consegue, neste livro, dizer da angústia de tomar a decisão de sair, a viagem e a chegada. E faz isso, Manuela, do enfoque feminino. Porque a decisão foi dela de imigrar. Se ficasse, os dias seguiriam sem qualquer novidade. No outro mundo, não havia nenhuma certeza do que encontraria pela frente. Sabia apenas que a vida cobraria um preço alto, caso resolvesse viajar. Trecho do livro que dá nome à casa. Pessoal, agora vamos lá na Gruta do Índio. Uma estradinha de chão de só uns 27 quilômetros. Pessoal, agora vamos lá na Gruta do Índio. Pessoal, agora vamos lá na Gruta do Índio. Vai de carro? Eu acho que não, hein. Também acho que não. Ih, deu problema. Aqui pra escorregar é um abraço, hein. Ai, era isso que... Onde que escorrega menos? Não vindo. Como é que é o nome do vocalista dessa banda? Deitado no sofá. Na grama vai escorregar, porque é liso. Na pedra, porque a pedra tá solta e rouba. É pisar e torcer. Pra não torcer. Lá embaixo é onde a gente tava mesmo. E quando será que ela se vai? Vamos descobrir. Vai o mesmo? Vamos. Sem dúvida, tá? Eu ia até aqui pra não descobrir. Ai, ai, ai. De repente ela... Ela foi perdendo a... Tipo, as inscrições. Olha aqui, vai. Foz. Claro. Eu não tenho que acender, gente. Nossa Senhora. É muito grande, hein. É muito maior que eu imaginava. Realmente é muito maior que qualquer abrigo sobre rocha. que é assim que a gente define na arqueologia uma caverna. Muito maior que qualquer uma que eu já vi. É uma pedra muito porosa, né? Tu vê aqui, só pegando com a mão, ela se desmancha. Então, qualquer signo rupestre ou qualquer resquício facilmente ela seria... né? Se perderia com o tempo. E esses buraquinhos? Pois é, parece ser da água, né? Que vai percolando e vai formando esses... Esses buraquinhos. Esses vezes aqui, né? E naquela, né? Água mole e pedra dura tanto bate até que fura. E vocês acham que tem como saber desde quando existe essa gruta? Essa gruta aqui não temos como saber. A formação dela, ela é muito antiga. Ela vai remontar as eras geológicas mais antigas da história do mundo. O que parece é que é como se fosse o leito de um rio, né? Se tivesse a água correndo e formando, gastando e formando. E pela... É, agora o quanto foi formado por água, se foi formado por água. Ou se só... Ou quando. Ou foi desmoronando aos poucos e foi criando esse caminho. Os buracos aqueles, ó, é a mesma coisa que esse aí. A água vai esculpindo. Dá pra considerar milhões de anos nessa conta aí. Milhões de anos mesmo. Que paz esse barulhinho dá. Isso quer dizer o barulhinho da água, a saída. Ah, camparia aqui. Interessante. Tranquilo. Olha só, gente. E essa água é limpa. Exato, tem um canal aqui, ó. Dá pra ouvir o barulho da borbulha da água. A saída é tão bonita quanto a entrada. E essa aqui é o outro lado, né? A gente atropelou por outra boca e... Muito legal pelos dois lados. Tá visto. Tô só por uma cascata. Ai, ai. Ai, ai. Vamo lá. E a água caindo lá. Mas olha que lindo, gente. Barra. Cabeça. Nossa! Ah, mas vale um banho, sim. Que massa, cara. Vai valer o banho. Vai valer o banho. Uhul! Esse lugar é que faz parte do bioma Mata Atlântina. Inclusive, aqui assim, pra esse lado, fica o Parque Estadual da Quarta Colônia. Esse parque, na verdade, ele é um parque que faz parte das unidades de conservação do Estado do Rio Grande do Sul. E ele surge a partir de uma medida compensatória pela construção da hidrelétrica que vai ser construída aqui no Rio Jacuí. E é importante o parque também pra proteger os animais ameaçados de extinção, né? Papagaio, charão, gatos do mato, essas coisas assim. É, o legal é isso, né? Toda área que fica no entorno do parque, que é uma reserva, né? Ele também começa a ser protegido. Ou seja, a flora, a fauna, tudo ao redor cresce junto. Cresce, volta, na verdade, é ser natural como era antigamente. Show. E eu não sei vocês, mas eu tô só por moranguinho. Eu pela caipira de moranguinho. Próxima parada. Quinta plantação. Oi, tudo bom? Vocês vendem moranguinho? Olha, não tem ainda. Não tá na época. Então, estamos aí visitando, conhecendo a Gudo. E um dos pontos que não podia ficar de fora é a produção dos moranguinhos. E a gente passou por aqui e viu essa produção da senhora desde quando que você produz? Olha, eu já tô produzindo aqui desde que eu me casei e vim pra cá. E nós estamos casados uns 41 anos. Olha só. É, daí eu comecei aos poucos, assim, né? Porque eu não tinha muita prática nessa parte. Mas aí depois, em 2009, daí começou primeiro a crescer mais por causa da merenda escolar. Aqui, geralmente, é a cultura das mulheres. É que elas não iam junto pra lavoura do arroz. Então, elas começavam a cultivar outras alternativas, assim. Pra mulher que é o seu dinheirinho. Ela não ganha por mês, né? Então, ela quer o dinheirinho. Você sabe como é. Cada mulher gosta do seu, né? Ah, claro. Então, isso era o nosso... Iniciativa era essa, né? Só que o pessoal começou a ingressar cada vez mais. Que viu que dava dinheirinho e dava certo, né? E ali na faixa também? A senhora vende? Ah, não. Eu só coloco a placa. E o pessoal chega no pátio. Ah, entendi. Eu não me paro na faixa aqui, né? Mas tem outros que plantam bem, muito. E eles iam pra outra faixa. Só que lá esse ano vai complicar. Não sei. O Dayer tá complicando já. Não tá permitindo mais dinheiro. Não tá querendo permitir. Daí eu não sei o que vai ser dos pobres. Porque tem uns assim que eles não moram, todo mundo não mora na faixa. Eles precisam cultivar o morango deles e levar adiante pra vender, né? Claro. Mas daqui um mês, dois meses adiante, aí que é bonito. Mês de agosto é o mês mais bonito que tem, né? Que legal. Agosto, setembro. Prazer. Muito obrigado por nos receber. Até uma próxima. Muito obrigado. Se aparecer uma galera assim, buzinando aí em agosto, é a gente. Tá bom. Pode chegar. Pode vir. Pode vir. Então é isso aí. E como diz o Emicida, viver é partir, voltar e repartir. E como o bom santamarienses raiz, vamos fazer nosso próximo último episódio no nosso ponto de partida. De volta às origens. Tchau. 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 Tchau.